Sofrimos empate, fomos para um intervalo, fazendo alguns ajustes, mas eu acho que o que mais faltou para a gente hoje mesmo foi fazer o que a gente está acostumado a fazer, é ter a bola, é controlar melhor, é ter tranquilidade, fizemos isso uma vez no seu momento, criamos até uma boa situação com o construte do Alarcón, poderíamos ter feito ali, talvez, dois a um. Depois, o segundo gol ali deles, acabamos desesperando um pouquinho emocionalmente, o time jovem, teve um momento ruim ali, claro que os gols acabaram saindo e virou esse placar, é claro que a gente lamenta muito, a gente está muito triste e decepcionado também, porque a gente tinha uma expectativa diferente, Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente tinha objetivos bem claros, mas não temos tempo aí para poder ficar lamentando, temos mais dois jogos, e o que podemos fazer, temos que fazer, ganhar os dois jogos, é o que podemos fazer nesse momento. Obrigado, Dr. Franco, que nos dices do partido, que você considera que passou cada vez esta goleada, e, bueno, não se esperava realmente, o que pensas? Obrigado, Dr. Franco, todos, sim, estamos muito unidos, a verdade é muito difícil o momento da vida, mas vamos repetir, estamos capaces, sabemos a estratégia que temos, o que temos, vamos a juntar, vamos a conversar e sacar isto adelante, vamos a perder a fé, e vamos a seguir adelante. Professor Morena, o Carlos Otecho, de RBP, considera que o planteamento, sobre todo no segundo tempo, foi muito conservador, que esperaron muito a UL, se dieron muitos remates e foi fora do área, e por tanto, creo que finalmente também isso teve uma incidência no partido. E para o Gianfranco, a jogada no final, finalmente, que não se cobrou, creem que toda esta premia, em que Barbar e o Córner nos alharam um pouco despreveniram, e quita concentração que finalmente chega no empate dentro do gol? Eu vou falar com ele sobre esse lance, pessoal, porque eu acho um absurdo o lance daquele gravar, um absurdo, o vachamá para poder ver aquele lance é um absurdo. Eu fico assim, é querer achar alguma coisa errada, foi um absurdo, o vachamá para ver aquele lance é um total falta de respeito para o jogo de futebol. Total, o que vem depois, nós não podemos saber, se chegou a concentração, se não tirou, o que aconteceu, o fato é que eu acho um absurdo o que foi feito. O segundo gol sai do desvio, o vachamá para poder verificar esse lance e vem falar com isso, todos os lances são checados, são lances duvidosos. Quem tem alguma dúvida daquele lance, pelo amor de Deus, não sabe o que é futebol, eu acho um absurdo. Em relação ao segundo tempo, não foi um momento algum, uma orientação nossa de baixar. O segundo gol sai do desvio, o gol sai do desvio, mas o que eu queria falar é que, dentro daquilo que a gente mudiu, era ter um pouquinho mais da bola, nós fizemos muito pouco. E aí, é claro, em algum momento as coisas foram acontecendo, a gente não conseguiu sair com essa bola mais controlada, ficamos mais com um jogo largo, jogo de contra-ataque, não era essa somente a nossa estratégia. Então, a gente acabou não conseguindo fazer. A gente não fez um pouquinho. Pode ser bem que o adversário não conseguiu tirar os nossos espaços, a nossa saída de bola. Pode ser alguma coisa que a gente poderia ter encaixado um pouco melhor. Mas, como eu falei, aí no jogo 1 a 1, a gente teve algumas situações que poderiam ter feito o segundo gol. Eles acabaram com o chute de fora da área, quando decidiram fazer o segundo gol. O terceiro foi de uma infelicidade. Enfim, não guardam cinco chutes de fora. A gente lamenta muito, mas a gente não tem tempo para poder ficar lamentando. E hoje não terminou nada. Isso é importante que todos saibam. Mesmo se tivéssemos ganhando o jogo hoje, nosso discurso aqui é o mesmo. Ainda tem jogo. Ainda temos feitas. Necessitamos... Futebol pode acontecer em tudo. Necessitamos ter consciência do que nós não fizemos hoje. Mudar rapidamente. Porque nós temos um jogo importante já, no próximo sábado, decisivo. A gente não vai ser jogo fácil. Nós precisamos dos nossos feitas que acreditem até o fim. E mesmo se ganhássemos a abertura, se a gente ganhar ou o que ganhar, não termina nada, gente. Então, se todo um campeonato quer pela frente, isso é a coisa que a gente tem que entender. Estamos muito chateados, mas ainda temos como jogar essa competição. Ainda não foi nada definitivo. É claro que a universidade deu um passo importante. Mas, pelo jogo, quando tem bola no ano, nós temos que ter sempre muita esperança, mas fazer a nossa parte. Nesse caso, hoje, em alguns momentos, nós deixamos de fazer a nossa parte. Peraíba. Alegramente. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. E aí, Sr. Franco, Mariano Hamill para Aélica Televisão. Perfeito. Primeiro, eu quero explicar um pouco como quando colocaram um futebol que comete um erro como esse, como é Hundred balanced e infortunio? E se consideram que são os reis que vão assumir o estilo de futebol que é isso que você tem como E para a Fran um pouco é o mesmo, como tratar, como levantar-se depois de um melhor que alguém está exposto a isso. Como compensar o nosso jogador e mais algum com a sua tratada. Ok, obrigado. São todos jogadores profissionais. Eles, se não foi o primeiro, provavelmente não vai ser o último. Os jogadores, eles são, quem joga está sempre propenso ao poder, porque é um motivo de erro, um motivo de falha. Mas o importante é como a gente reage a isso. Isso é importante. É saber o que aconteceu, fazer uma alta avaliação e no próximo jogo dar uma resposta política. Ok, a gente espera pela qualidade dele, por tudo que ele representa para a equipe. Eu tenho certeza que ele pode fazer. O apoio, ele interar. Ninguém ganha e ninguém perde sozinho. Somos um grupo, como grupo nós vamos ganhar e nós vamos perder. Estão passando por momentos difíceis, eles conseguiram dar uma volta. Não tem nada, como eu falei, nada terminou hoje. Embora muita gente sempre falou desse jogo. É uma decisão não. Estão de campeonato, mas tem muita coisa pela frente. Se eu não estou enganado, quem ganhou a abertura ano passado foi campeão? Foi? Não sei. Isso aí é uma prova de que tem muita coisa pela frente. Não é sinal de que ganha esse nessa primeira fase, é que vai campeonar no final. Então, quando temos bola rolando, jogo, temos sempre uma expectativa boa e temos uma equipe capaz de poder reverter isso. Sim, às vezes quando falha em delanterro, estamos com os volantes, falam os volantes, estamos com defensa. Em esta ocasião, Renato falha e não tem nada de atras que não pudesse fazer. É uma posição muito importante que ele tem. Vamos a falar até o último. Sabemos da capacidade que ele tem. Estamos unidos, vamos a sair adelante. Como eu disse há pouco, com o modo técnico e com todo o flu, a divertir esse momento. Que tal? Professor, eu sou o Francisco Lorena Grupe, o Isar Deportes. Como analisas um pouco o que queda, o pouco que queda de torneio Apertura, pensando um pouco em um próximo rival, em um começo, eu comecei a testigos. Todavia nada está cerrado, nada terminado. Mas como analisas o desafio? Penso que, como eu falei já, pelos dois jogos pela frente, o que a gente pode fazer é ganhar os dois jogos. É o que a gente vai trabalhar para poder fazer. E precisamos de, claro, precisamos de todos chateados, tristes, decepcionados. Não foi aquilo que a gente esperava, a gente não trabalhou a semana para isso. Mas isso acontece. A gente precisa dar a volta e precisamos, mais uma vez, contar com os nossos torcedores, com as nossas índias, para que possamos apoiar, para que a gente possa ganhar esses dois jogos. E, quem sabe, alguma coisa pode acontecer e, se não acontecer, a gente possa concluir mais, fazer mais seus contos e, depois, começar a ir com a auscura da melhor forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.